Ele só quer te tirar de tempo Preciso de um momento da sua atenção Tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo E você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele E vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta, deixa de besteira Mete um bloco e dá um fora E vai expulsando ele logo do coração Isso é pegada de raqueira O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele E vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele E vai expulsando ele logo do coração Isso é pegada de vaqueira A lá, 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 Obrigado.